E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, estou gravando esse vídeo aqui no celular, se vocês escutarem algum barulho aí de fundo é porque tem uma construção aqui na frente, que o pessoal está trabalhando. Bem, enfim, eu gravo esse vídeo querendo saber o que vocês querem assistir aí no Super Dicas nas nossas férias de cartola. Nós já vamos começar a postar alguns vídeos diferentes, claro, já desde já, para a gente já ir acostumando também e não deixar vocês aí sem conteúdo nenhum, que são os nossos seguidores, né? Hoje temos quase 20 mil seguidores. O Léo já vai fazer alguns instrumentais aí homenageando os clubes brasileiros. Em seguida já deve aparecer algum vídeo assim do Léo fazendo essas homenagens. Então a gente gostaria de saber o que mais vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Beleza? Conto aí com vocês aí nos comentários, comentando, para dar uma dica aí para a gente, para a gente não deixar vocês sem conteúdo e a gente continuar aí com o nosso canal. Valeu galera, um grande abraço a todos, até mais!